Fora de Pedro Toigo, aqui no Feminíssima, e hoje nós estamos com essas duas belezinhas aqui, em verde. E que falam a mesma língua, que é o verde, em tons diferentes, um é o lima e o outro é o menta, com forros metalizados. Ó, gente, essa aqui tem um forro todo prateado. E a outra é um cobre. É um cobre. Elas são... Tá chiquérrimo isso aqui, né, Pedro? Essa bolsa é lima. É, e a gente quer mandar hoje um recado especial. Agora a gente tem muitas telespectadoras que moram no interior, nas suas fazendas, que muitas vezes esperam a oportunidade pra vir pra Expo Inter, pra comprar suas peças em pitom e todo. Não, 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 entra no Instagram e compra por ali. Compra do Pedro, porque, primeiro, que são peças maravilhosas, super diferenciadas. Ah, é o máximo, o acabamento é trabalho. Não é porque eu que faço, mas eu... Não, eu vou te dizer assim, ó, eu costumo dizer que uma bolsa de pitom do Pedro é um caminho sem volta. É, tem um bom acabamento. Não é, depois que tu usa, tu não quer saber mais de outra. Além do acabamento ser maravilhoso, os modelos do Pedro são super originais e eles são atemporais. O Pedro procura trazer peças, assim, com modelos que a gente vai usar muito. E tu sempre vai te diferenciar com uma bolsa dessas, não é, Pedro? Elas são... Olha aqui. Elas não são nem um pouco comuns. Não são. Essa é muito bonita, essa daí é um verde menta, que eu chamo. Ele é bem apagado. Eu adorei esse cobre dentro. Tá bárbara. Não, é uma bolsa, assim, poderosa. Esse cobre é uma pornóvel que eu desenvolvi de couro que eu nunca tinha usado. Tá show. É a primeira vez. Eu sempre usava dourado e o prata que nem essa daí que tu tá na mão. Que, aliás, gente, essa bolsa aqui, se tu vir ela do avesso, o acabamento dela é impecável. Olha aqui. O máximo. Sabou ser o máximo. Pedro, me diz uma coisa. E pra essas pessoas que moram longe, que agora nos assistem, não é? Como é que faz pra comprar? É só entrar em contato contigo? É só me chamar ali no Instagram. Pode me passar o WhatsApp, que eu... A resposta, o tempo de resposta é muito rápido, que eu mesmo retorno. O frete é uma cortesia minha pra qualquer lugar do Brasil, pra qualquer lugar mesmo. Assim, a gente manda tudo por SEDEX, chega sempre no prazo dos dias úteis do SEDEX, dependendo da localidade. E é só escolher, escolher a cor, escolher o modelo. Tá, mas agora é você meio que advogada do diabo, posso ser? Pode. Sim, ó, porque eu defendo as minhas telespectadoras. Digamos que a gente tem uma telespectadora que mora no interiorzão, no interior, e ela quer juntar um grupo de amigas e queria que o Pedro Toigo fosse levando um monte de produtos. O Pedro Toigo. Rola? Rola. Ah, mas daí a gente... Dá um jeito, é. Tudo é possível, dá pra conversar, é só conversar. É, a gente quer ver todo mundo de Pedro Toigo por aí, não é? Ah, se puderem chamar realmente, se puderem se fazer... Mas vai dizer que não é bacana. Eu já fiz muito disso. Gente, é só me chamar. É, é super bacana. Eu quero que vocês tenham as minhas peças. Porque as mulheres têm mesmo o hábito de se reunir e tal. Tu reunir umas amigas e tu chamar um Pedro Toigo, que vai levar essas peças aqui, sapatos, botas, bolsas, tudo que tu imaginar. Ela fica enchendo a minha bola, tu viu? Eu também, não. Ela deixa a minha bola, ah, é um Pedro Toigo. Não, mas é que eu acho isso. Mas é legal, né? E eu acho que tu não acha porque tu é modesto. Mas eu digo assim, eu tenho tanto orgulho quando eu uso as minhas peças do Pedro, porque eu sei que eu tô com peças de qualidade, peças que vão elevar a minha produção. Não acabam nunca, isso é verdade. Nunca, eu tenho peças do Pedro de 10 anos, tanto tênis quanto... Ainda mais bolsa. Às vezes o sapato a gente gasta um pouco mais, porque tu tá ali pisando, ele é, o sapato é guerreiro. Mas bolsa que a gente consegue cuidar, chega em casa, dá pra passar um paninho, vai, dura uma vida toda. Não, e assim, ó, gente, o Pedro também tá agora entrando forte no mercado masculino, né, Pedro? Estão lindos os sapatos e as botas. Estão lindas, mas principalmente o conforto é maravilhoso. É tudo muito gostoso. Fiquem de olho ali, entram no Instagram. Eu acho que assim, ó, eu não tenho catálogo, são todas peças artesanais. Tudo que você entrar no Instagram... A maioria é feita sob demanda, então entra ali no... Entra no Instagram, manda uma mensagem, eu te mando todas as cartelas, as cores disponíveis naquela semana, naquele momento, pra produção, a gente escolhe o modelo, escolhe o acabamento, escolhe a cor da ferragem, eu passo ali um prazo de entrega, que reduziu bastante. Bastante até. E a gente consegue negociar, os valores podem ser parcelados em 10 vezes, a vista tem desconto, tudo é possível, tem um preço bem razoável, as botas, as nossas botas cowboy, em 2023, eram as mais... Sempre... Em 2023 elas se mantiveram as mais baratas do mercado dos meus... Entre eu e os meus concorrentes. E agora em 2024 a gente tá conseguindo manter a mesma tabela, a gente não alterou o valor mesmo com o aumento de dólar, todas as peles exóticas, tudo subiu, né? A gente conseguiu manter o mesmo valor, eu tirei um pouquinho do meu, mas mantive ali, e dá pra cobrir também qualquer oferta, se tiver uma um pouquinho mais barata. É, a gente tem que se adaptando, não adianta. Vamos nos adaptando, tem que vender. Não, e as mulheres amam o pitom. E é lindo. E é o que eu disse pra vocês, é um caminho sem volta, usou, não quer mais largar.